Fala galera, vamos para mais uma questão da prova do INSEJA e do Ensino Fundamental de 2017. Uma pessoa trabalha 8 horas por dia lavando carros, sendo que a lavagem é composta de 4 etapas. Essa pessoa observou o que gasta em média em cada uma das etapas da lavagem de cada carro, os tempos registrados a seguir. Essa pessoa deseja dobrar a quantidade de carros que lava por dia, mas trabalhando as mesmas 8 horas por dia. Para isso, pretende reduzir em 50% o tempo médio gasto nas etapas de enxaguar e polir e reduzir para 3 minutos o tempo médio de esfregar. Para atingir o seu objetivo, a porcentagem que ele deve reduzir o tempo médio de secar é... Então, para a gente descobrir essa porcentagem do tempo médio de secar, a gente tem que levar em consideração o novo tempo, que a gente ainda não sabe. Então, vamos primeiro tentar determinar esse tempo. Como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente tem que reparar o seguinte. Essa pessoa deseja dobrar a quantidade de carros que lava por dia, mas trabalhando as mesmas 8 horas por dia. Ou seja, ele tem que lavar mais rápido. No caso, para dobrar a quantidade de carros, o que ele tem que fazer é reduzir o tempo médio para metade. Ou seja, se ele lava na metade do tempo, no mesmo intervalo, ele vai conseguir lavar o dobro, que é o que se deseja. Então, vamos ver primeiro qual é o tempo total que ele vai gastar lavando cada carro nessa nova condição. Mas isso sempre em comparação à condição antiga. O tempo total que se tinha antes era de 8 minutos para esfregar, 9 minutos para enxaguar, 10 minutos para secar e 23 minutos para polir. Só que a gente vai pegar esse tempo total e vai reduzir a metade. Ou seja, a gente vai dividir por 2, para que ele consiga lavar o dobro de carros dentro do horário de trabalho. Essa soma, 8 mais 9, mais 10, mais 23, é igual a 50. E 50 dividido por 2 dá 25 minutos no nosso caso. Então, ele tem que lavar cada carro em 25 minutos, juntando todas as etapas. Então, vamos lá. Ele falou que vai reduzir em 50% o tempo médio gasto para enxaguar e polir. Então, observa na tabela. Enxaguar levava 9 minutos e polir 23 minutos. Ele vai reduzir em 50%, ou seja, vão sobrar os outros 50%. Lembrando que sempre tinha no início 100%. Se reduziu 50%, sobrou 50%. Então, fica 9 vezes 50%, mais 23 vezes 50%. Então, isso é só para enxaguar e polir. Reduzir para 3 minutos o tempo médio de esfregar. Então, esfregar agora vai demorar somente 3 minutos. E para completar, ele tem o tempo de secar, que a gente ainda não sabe. A gente precisa para responder o que se pede. E somando o tempo de todas as etapas, tem que dar os 25 minutos para ele conquistar o seu objetivo de lavar o dobro de carros. Então, vamos lá fazer esse cálculo. 9 vezes 50 sobre 100 dá 4,5. Uma outra forma de você observar a representação de 50% de algo é que é exatamente a metade. 9 dividido por 2 dá 4,5 e 23 dividido por 2 dá 11,5. Então, é uma outra forma de observar também nesse tipo de porcentagem. E isso, mais 3 vai dar 19. Então, 4,5 mais 11,5 mais 3 é igual a 19. E para a gente determinar o tempo de secar, temos que deixá-lo isolado. Como ele está ali sendo somado por 19, esse 19 a gente vai passar para o outro lado, subtraindo. Então, ficou 25 menos 19, que dá 6 minutos. Então, ele tem que fazer esse procedimento em 6 minutos, considerando que todos os outros procedimentos também têm as respectivas modificações, como a gente já considerou. Mas o que a gente quer determinar é a porcentagem que ele deve reduzir o tempo médio de secar. Essa porcentagem de redução está associada ao tempo reduzido, dividido pelo total de tempo, vezes 100, para a gente já colocar em forma de porcentagem. Então, como é que vai ficar? O tempo reduzido, ele levava 10 minutos para secar, passou a levar 6, ou seja, ele reduziu 4. E o tempo total que se tinha antes para esse procedimento era de 10 minutos. Então, fica 4 dividido por 10. O tempo reduzido, dividido pelo tempo total que ele gastava antes, vezes 100, para a gente colocar em forma de porcentagem. Então, agora a gente vai fazer esse cálculo. Primeiramente, a gente tem como simplificar um zero do 100 com um zero do 10. E aí sobrou 4 dividido por 1, que dá 4, vezes 10, que dá 40%. Ou seja, o nosso gabarito se encontra na letra B.